Realmente, chuva não foi tão forte, 13 milímetros de chuva, mas os ventos foram muito fortes aqui na região central de alguns determinados bairros. Uma árvore caiu aqui no final da Primo Pico, no começo da Liga Brasil, em frente ao Centro Médico. Graças a Deus não errou vítima, afinal do transtorno de trânsito, mas já foi chamado, acionado. Já cortaram a árvore, estamos saindo do local agora, já liberamos a linha aqui, agora o municipal compareceu para dar força para nós. Estavam em outra corrente, quando o próprio prefeito ligou preocupado com a situação daqui do centro. E lá em cima, perto do bairro Morado de Sol, não estava tanta chuva. Chuva foi mais forte para esse lado aqui. Mas, graças a Deus, nada tão grave.